Música Olá pessoal, estamos aqui no Alessio Costa Studio Vou fazer uma demonstração rápida para vocês aqui do Cebatron VMP2000 Falar um pouco das funções dele, né? É um aparelho fabricado na Austrália pelo Cebatron O suporte deles é incrível A qualidade dele é muito boa, a construção dele é excelente Eu tenho 10 canais desse aparelho Então vou mostrar para vocês aqui o VMP2000 Que é esse que eu estou colocando à venda agora Então nós temos aqui esse controle de ganho aqui Um pad de entrada, né? Menos 15, 0 e menos 30 dB Então aqui vocês podem conectar desde o microfone dinâmico Microfone de fita, microfone condenser Ou trabalhar com esse ganho e com o Direct Input aqui Quando você quer injetar uma guitarra ou gravar em linha alguma coisa, né? Mesmo no teclado Aqui em versão de fase, fase in, fase out, né? Face in, face out O Phantom, o ganho de saída Os dois VUs, né? Ele é... São dois canais volvulados, né? E... O que mais que eu posso dizer? Aqui essa questão aqui dessas chaves de equalização, tá? Aqui, ó Eu tenho o Flat, o Deep e o Low Cut, né? Flat todo mundo sabe o que que é O Deep é interessante quando você quer dar uma veludada no som Tipo gravando um bumbo Ou gravando vozes que não tem muita região de peito Tipo soprano Tenor, né? Voz de criança Guitarra também Tu pode dar uma arredondada no som Low Cut, quando tu quer dar um corte, né? E essa outra chave de ganho aqui Também ajuda no enriquecimento harmônico, né? É o Bright, o Flat e o Air O Bright deixa o som bem mais brilhante Flat, Flat E o Air dá aquela sensação de ar, assim, né? Uma sensação Hi-Fi Então, por exemplo, eu uso o Air Quando eu tô gravando Hi-Hat Tô gravando o microfone bottom da caixa O Deep eu uso pra caixa Eu uso pra vozes com pouca região de peito Uso no bumbo O Flat eu uso, por exemplo, pra contrabaixo de cinco cordas Então, com o tempo a gente vai pegando a manha do aparelho, né? Então é isso Foi uma demonstração rápida pra vocês aqui Só vou dar um overview aqui do estúdio De fundo aqui a gente tá ouvindo o Elias Sou Um cantor muito legal de Goiânia Produzido pelo Marcelo Nogueira e pelo Olemir, nossos amigos Lador Kut Então é isso, pessoal Quem quiser me contactar AlessioMasterização Arroba Terra.com.br Meu e-mail de trabalho, tá ok? E o telefone é 48-3244-5069 Um abraço a todos vocês Um abraço a todos vocês Obrigado.